Dois indivíduos abordaram a moradora desta casa na rua Tiradentes por volta das 7 horas da noite. Enquanto o portão da garagem estava aberto, eles a renderam, entraram na residência e levaram um veículo saveiro e joias. Menos de 24 horas depois do assalto, os suspeitos foram presos na cidade de Poços de Caldas. Nós já estávamos dividindo em cima dele, foi possível prendê-los, o maior, o menor, o maior, Mário Santana, estava armado com uma pistola 380, reagiu a ação da polícia civil, que invadimos o motel onde ele estava e houve uma troca de tiros e ele acabou se entregando. Realmente a sociedade está preocupada, mas ela tem que ficar despreocupada. Por quê? O pessoal que estava fazendo roubo aqui na região, era na realidade duas quadrilhas, uma já foi desarticulada, foi prego um em Poços de Caldas, em Alfenas e dois em Monte Belo, que era escritório de advogados, esse tipo de coisa, já estão presos, são pessoas perigosas, com mandado de prisão, vários e vários mandados de prisão. Com referência a outros roubos que estavam acontecendo na cidade, mão armada, levando arma, levando carro, levando joias das pessoas nas residências, esse já começou a quadrilha já cair há três semanas atrás. Dois da quadrilha já caíram. Diante de assaltos, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, a recomendação é não reagir. Nunca reagir. A ação de reação é para a polícia, deixa para a polícia, a polícia está preparada para isso. E passar a maior quantidade de informação, depois do assalto, para a polícia, para que a polícia, ela pode não prender imediatamente aqueles marginais. Mas as informações, elas fazem parte de um bojo de investigação, que será possível desarticular qualquer quadrilha que venha agir na nossa região.